sobre as pressões europeias para a alteração da legislação laboral, por outro lado, ler por metade também aquelas que são as conclusões do INE sobre os dados estatísticos da economia portuguesa. E devo dizer-lhes, Srs. Deputados, que o que temos aqui é que o Partido Socialista não leu sequer os dados mais importantes que hoje o INE lançou, que foi que o resultado dos indicadores positivos da economia portuguesa, que apesar de frágeis não podemos deixar de notar que são efetivamente positivos, mas acontecem pelo aumento da procura interna e pelo aumento do consumo privado. É essa mesma procura interna e esse mesmo consumo privado que serão atacados pelas medidas que hoje o PS e o PSD irão aprovar nesta Assembleia. Percebemos que estas medidas deitarão por terra qualquer retoma, ainda que frágil da nossa economia, como vemos. É um ataque aos salários. É um ataque àqueles que nada fizeram para causar esta crise, mas que terão de ser mais uma vez chamados a cumprir o pagamento dela. É um ataque ao poder de compra. E nós sabemos que numa situação de crise económica, todas as medidas que não criam emprego, mas que por outro lado atacam o poder de compra, são medidas recessivas. São, portanto, o contrário do que nós queríamos no nosso país. Este discurso catastrofista que o Partido Socialista diz que a oposição tem, no fundo resulta das medidas catastrofistas que são aplicadas por Partido Socialista e Partido Social Democrata, curiosamente, estão silenciados neste debate. O relacionamento da economia só se fará pelo aumento do poder de compra. Essa é a única solução. Só pela criação de emprego que existe decorrendo desse aumento do poder de compra é que Portugal conseguirá sair da crise. E porque é de saída da crise que nós estamos a falar, os portugueses também, a partir de amanhã ou a partir do próximo mês, perceberão. Quando comprarem pão, perceberão que o aumento do preço do pão se deve ao PS e ao PSD. Quando comprarem leite, perceberão que o aumento do leite se deve ao PSD e ao PS. Quando comprarem medicamentos, perceberão que pagam mais caro, porque a opção de PSD e de PS é que sejam os mais frágeis a pagar esta crise. Por isso, senhoras e senhores deputados, as votações que hoje tomaremos no final desta sessão definirão o futuro a curto prazo do nosso país. E a escolha é entre um futuro onde haja uma justiça na economia e onde aqueles que criaram a crise são chamados a pagar essa crise ou é a criação de mais injustiça numa altura em que o Portugal tanto precisava de justiça. Quando os portugueses precisavam de solidariedade, PS e PSD trouxeram austeridade. Quando os portugueses precisavam de maior poder de compra, PSD e PS trouxeram mais impostos. Quando os portugueses precisavam de confiança, PSD e PS trouxeram o medo. Estes são os resultados das políticas que nós votaremos no fim do dia de hoje e são as escolhas que todas e todos nós teremos que levar nas votações. Muito obrigado.